E ambientalistas criticam o relatório de impacto ambiental elaborado para o projeto de construção de um autódromo em Deodoro. As margens do rio Mangará, em Deodoro, a enchente provocada pelo temporal do fim de semana passou de 2 metros de altura e transformou os galhos em varais de lixo. Moradores perderam roupas e móveis. 300 deles receberam hoje cestas básicas. Bem ao lado de toda essa área que foi afetada pelas últimas chuvas fica a Floresta do Camboatá, o último ponto remanescente de Mata Atlântica em área plana na cidade do Rio de Janeiro. São 2 milhões de metros quadrados. É aqui que a Prefeitura quer construir um autódromo. Mas ambientalistas dizem que se isso acontecer, em caso de chuva, toda essa região vai sofrer muito mais. A floresta tem 200 mil árvores e abriga répteis e pequenos mamíferos. Em julho do ano passado, o contrato entre a empresa vencedora da licitação, a Rio Motor Park, e a Prefeitura, foi suspenso pela Justiça até a apresentação de um relatório de impacto ambiental. O documento foi elaborado e os ambientalistas do movimento SOS Camboatá tiveram acesso a ele no site do Instituto Estadual do Ambiente. Para a ONG, o relatório de impacto ambiental foi feito de forma apressada, em menos de quatro meses, e antes mesmo que o INEA definisse as regras para a realização das análises. De acordo com o movimento SOS Floresta do Camboatá, o relatório omite a existência de 11 espécies ameaçadas de extinção. Outra preocupação é com o risco de agravar as enchentes. Em permeabilizando isso aqui, a população no entorno vai sofrer ainda mais com essas alagações, porque o papel da floresta é absorver essas águas, tanto no seu solo como nas suas árvores. O relatório de impacto ambiental será discutido no próximo dia 18, em audiência pública. E a gente vive hoje num momento, num mundo, em que a gente não pode mais negligenciar o meio ambiente. As árvores têm que ser prioridade, o autódromo tem outros locais para ser instalado. A Rio Motor Park afirmou que está cumprindo a determinação judicial e que não vai se pronunciar sobre o licenciamento ambiental que está sendo analisado pelos órgãos competentes. O Instituto Estadual do Ambiente disse que vai falar do relatório depois da audiência pública marcada para o dia 18.